Esse vídeo aqui vai se propor a ser uma espécie de GPS para a gente descomplicar os nomes de modelo e classes e famílias das câmeras Nikon. Aqui eu tenho esse quadro, essa tabela, mostrando praticamente todos os modelos que a Nikon já fez até hoje. Iniciou aqui na Nikon D1, aqui nesse quadro laranja, em 1999, e a fabricação de câmeras está até hoje nas Nikon Z. Então, para começar aqui essa explicação, eu vou falar aqui que as câmeras Nikon são classificadas em quatro classes. As classes são a flagship, a profissional, as semiprofissionais e as amadoras. Então, a diferença entre elas é o regime de trabalho. Então, a flagship é para um regime de trabalho super pesado, com intempéries, regime de muitos cliques, regime de condições adversas e as profissionais vão na mesma ideia, só que, porém, um pouco menos extremo. Então, as condições que as profissionais suportam são condições menos extremas do que a flagship e assim sucessivamente. As semiprofissionais suportam um trabalho, digamos, não tão pesado quanto as profissionais e as amadoras são com um trabalho bem mais leve do que as semiprofissionais. Então, aqui, as classes são pelo regime de trabalho, o quanto a câmera suporta de trabalho brutal, digamos assim. Então, a flagship é a câmera que pode ir para os polos, que pode ir para o deserto, que suporta poeira e umidade, enquanto as amadoras aqui não têm essas proteções todas, essas resistências, ou seja, não são câmeras para tantos cliques também. Então, eu vou iniciar aqui pelas amadoras de entrada, dessa classe aqui verde. Elas são compostas pela família D3000. A D3000, a modelo mãe, foi feita lá em 2009. Então, a D3000 evoluiu para a D3100, D3200, D3300, D3400, D3500 e acabou a produção da D3500 em 2021. São todas essas câmeras, são com sensor APS-C, o sensor que é do tamanho do filme APS do passado. Elas têm a característica de não ter motor de foco, porque são câmeras de entrada, então elas não suportam aquelas lentes que eram feitas para os sistemas de câmeras com filme de antigamente. E também, uma outra característica que dá para apontar é que o menu de seleção de modo dela, é essa roda onde tem os modos criativos, o modo full automático, esse verde aqui. Então, a pessoa que não tinha conhecimento nenhum, ela podia tirar proveito desses modos aqui, modo macro, modo esporte, modo paisagem, modo retrato. Então, a câmera, quando a gente colocava nesses modos aqui, ela se configurava da melhor forma para conseguir fazer esse tipo de foto. Também daria para colocar no modo verde aqui, onde a câmera faria o possível para que a foto desse certo. Ela liga até o flash para esse modo aqui. Depois que acabou essa produção das Nikon D3000, entrou no lugar a Nikon Z30. Então, a Nikon Z30 ficou no lugar da família D3000 das DSLRs. Então, ela tem essas mesmas características aqui. Motor de foco, todas as Nikon Z perderam. E ela permaneceu com a menu aqui, de seleção de modo, sem trava, roda lisa, como a família D3000. Então, quem tem uma Z30 hoje, ela, digamos assim, nasceu da ideia das D3000. Depois dessas Nikons amadoras, tem a família de Nikons amadoras um pouco mais avançadas, que é a família D5000. A família D5000 começou também em 2009, com o modelo D5000. E aí, o modelo D5000 foi evoluindo, 5100, 5200, 300, 500 e 600. As características são as mesmas, só que a família D5000 tem vários recursos a mais. Várias tem wireless. O display, ele é retrátil. Então, são câmeras com um pouco mais de botões. Também não tem motor de foco, então não dá para usar as lentes do tempo do filme. O menu de seleção de modo é igual, da família D3000. É uma roda, sem trava no meio. Então, a gente gira isso aqui livremente. Dá para girar a qualquer momento, sem precisar apertar nada. A evolução dessa família D5000, no mundo mirrorless, foi a Z5 e a Z50. Então, a gente tem a Z5 com um sensor de 35 milímetros, sensor grande. E tem a Z50 com sensor APS-C, sensor do tamanho do filme antigo APS. Então, essa Z5 tem o sensor do tamanho do filme 35 milímetros, filme de rolo. E a Z50 tem o sensor do tamanho do filme de rolo, o formato APS. O menu é de roda, tem os modos criativos, tem o modo full automático. Então, ficou igual. Então, quem tem uma Z5 e uma Z50, ela descende da família D5000 da Nikon. Então, são câmeras também que não tem esse display auxiliar aqui em cima. Então, não tem o display, tem o menu de roda, liso, sem trava. Uma curiosidade, a Nikon Z5 foi a primeira câmera com sensor de 35 milímetros na modalidade amadora. Nunca teve antes. Todas as câmeras com sensor de 35 milímetros já eram nas modalidades semiprofissionais. Então, depois das amadoras aqui, avançadas no quadro verde, a gente passa para as semiprofissionais, digamos, um pouco mais básicas. Eu vou começar a história aqui na D90, que foi lançada mais ou menos em 2008. A D90 foi sucedida pela D7000 e sucessivamente até a D7500, onde ela está em produção até hoje, em 2024. Notem aqui que eu coloquei um asterisco no modelo D90 e D7000. Esses dois modelos têm uma pequena diferença, eles são uma exceção, porque eles têm motor de foco e tem o display auxiliar aqui do lado. Porém, eles não têm esse botãozinho aqui no meio, que é a trava do menu. Tem o menu de roda e tudo, porém não tem a trava do menu. Já com o D7100, D7200 e D7500, todas têm a trava, o display e o menu de roda. Notem que aqui ainda está o modo verde, modo full automático. Já desapareceu aqui os modos criativos, só tem o modo efeito aqui. Esse modo verde full auto aqui é uma herança que elas têm, as semiprofissionais têm, das Nikon amadoras. Então, o modo para o usuário que tem menos conhecimento, então vai acabar de repente usando o modo verde. Essa parte aqui de cima que eu citei antes, são todas com sensor APS-C. E tem a outra família de semiprofissionais, que tem a D600 e D610, que são câmeras semiprofissionais, com sensor já tamanho 35mm. Elas têm o motor de foco, tem a trava no menu e tem o display auxiliar. Então, como está aqui. Então, essas aqui são as semiprofissionais mais básicas, digamos assim. E elas deram o lugar no mundo mirrorless à Nikon Z6. Então, a Nikon Z6, todas elas já vêm com o sensor maior, o sensor de 35mm. Então, a Nikon Z6 veio primeiro, foi, digamos, melhorada. Apareceu a Nikon Z6 II e agora, por último, esse mesmo apareceu a Nikon Z6 III. São evoluções da mesma câmera, da mesma modalidade. Uma câmera semiprofissional, digamos, mais básica. Então, quem tem uma Z6, entenda que ela, digamos, veio dessas outras câmeras aqui. É uma câmera da mesma classe da Nikon D7000, D7100, D7500, D600, D610. Então, essa é a evolução das semiprofissionais mais básicas. Depois disso, a gente tem aqui um outro quadro azul, que são as semiprofissionais mais avançadas. Então, a gente tem a Nikon D750, em 2014 ela surgiu e ela evoluiu para 780. Está em produção até hoje. Ela tem as mesmas características, motor de foco, travando o menu e display auxiliar. Porém, ela tem outras características, por exemplo, wireless, display retrátil e outras coisas, outras facilidades que não estão nas câmeras mais básicas aqui. Então, são semiprofissionais avançadas. E no mundo mirrorless, a gente tem a Z7, que é o equivalente a D750, D780. Então, é a Z7, Z7 I e Z7 II. Então, já evoluiu aqui. A família, o modelo Z7 já teve uma evolução. Assim como o modelo Z6. Os menus delas são assim. Menu de seleção de modo com trava e display auxiliar. Daqui para frente, todas vão ter as mesmas coisas. Motor de foco e trava no menu. Claro que aqui, as Nikon, as famílias Z, não tem mais motor de foco. Nenhuma câmera da linha Z tem motor de foco. Porque as lentes de hoje em dia, elas não precisam mais de motor de foco. Motor de foco era só para lentes antigas. Bom, depois disso, a gente tem a classe das câmeras profissionais. Então, a gente pode iniciar aqui pela Nikon D100. Foi feita mais ou menos em 2002. Depois ela foi sendo sucedida por outros modelos. D200, D300, D500, D700, D800, D810, D850. E a D850 está em produção até hoje, em 2024. Então, motor de foco, botões no lugar da roda. Isso aqui mudou. Então, veja aqui que a roda, ela desaparece na câmera profissional. Ela ganha botões em cima da roda. Então, essa é a diferença de uma semiprofissional para uma profissional. A gente vai encontrar esse tipo de roda, de menu com botões aqui. Não é mais uma roda que gira. Essa é a maneira mais fácil de distinguir uma modalidade de câmera, uma classe de câmera da outra. Aqui a gente tem uns modelos com sensor APS-C e outros modelos com sensor 35mm. Então, a D100 é APS-C, D200 é APS-C, D300 é APS-C, D500 é APS-C também. Aí a D700 é 35mm, 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 todas aqui as outras são 35mm do tamanho do sensor. E no mundo mirrorless, a gente tem a Nikon Z8, que é a câmera profissional da Nikon. Do tipo mirrorless, do tipo sem espelho. Então, a ideia dessas câmeras aqui, que foi evoluindo com o passar do tempo, iniciou na D100 e acabou na D850, deu lugar a Nikon Z8. São câmeras para o trabalho pesado, são câmeras profissionais, com vários cuidados para durabilidade, para confiabilidade. O corpo delas é diferenciado, é metálico, então várias coisas aqui nas profissionais. E a Nikon Z8 herdou essas coisas, essa ideia. Então, ela tem esse tipo de menu aqui, tem o display auxiliar. E agora, então, a gente pode ir aqui para a Nikon Flagship, que iniciou, na verdade, toda a história da fotografia profissional no mundo, em 1999. Começou com a D1. A Nikon D1 era uma câmera com sensor APS-C, sensor do tamanho do filme APS-C. Depois veio a D2, também com o tamanho do sensor do tamanho do filme APS. E aí veio a D3, já com o sensor do tamanho do filme 35mm. Então, depois disso, a D4, a D5 e a D6, todas foram com sensor do tamanho do filme 35mm. Elas, logicamente, têm o motor de foco, tem os botões aqui no lugar da roda e tem o display auxiliar. E no mundo mirrorless, quem ficou no lugar é a Nikon Z9. Então, a Nikon Z9 é a câmera da classe Flagship da Nikon, a câmera moderna. Então, a câmera mais voltada para o trabalho pesado, para o trabalho em condições adversas. Então, essas classes aqui da Nikon não têm a ver com qualidade de imagem. Não tem a ver com, por exemplo, a Flagship vai ter, obrigatoriamente, a imagem melhor do que uma de entrada. Então, uma câmera com sensor menor aqui pode ter uma imagem melhor do que uma câmera com sensor maior. A questão da imagem é só um detalhe da evolução da tecnologia. A classificação das câmeras não é orientada pelo tamanho do sensor ou pela qualidade de imagem. É orientada pelo regime de uso. Com esse quadro aqui, eu pretendo, digamos, simplificar a visualização dessas famílias, dessas classes e desses modelos. O que era antes e o que passou a ser agora no mundo mirrorless. Então, a família 3000 virou a Z30. Família 5000 virou a Z5 e a Z50. Família 7000 e família 600 viraram a Nikon Z6. Família D750 e D780 virou a Z7. Família D100 até a D850 virou a Z8. Família D1 a D6 virou a Z9. Então, é isso aí. Um abraço.